Velopark na pista, oferecimento FuelTech Injeções Programáveis e IRB Comunicação Tecnologia transformada em desempenho, FuelTech, a injeção das pistas também nas ruas Lamborghini, Ferrari e muitas outras máquinas na pista do Velopark É GT Brasil, se liga! 29 pilotos aceleraram no último final de semana no Autódromo Internacional do Velopark Para a última etapa da Itaifava GT Brasil A categoria turismo que tem os carros mais desejados do mundo Pilotos jovens, mais experientes Mas o que todos queriam ver mesmo eram as feras acelerando na pista Ferraris, Maseratis, Porsche e a estreante da categoria Mercedes SLS Um dos pilotos não tinha só boas recordações da pista Como também lembrava claramente do traçado No final de semana da GT Brasil aqui no Velopark Grandes carros, grandes pilotos Um deles, Daniel Serra Serra, tudo bom? Tudo tranquilo Caraca, final de semana teve uma bela corrida aqui Levou a vitória para casa na Stock E agora, mais uma vez, tentando com essa Ferrari Itália na GT Brasil Isso, é... Bom, estamos de novo, já estou quase morando aqui em Porto Alegre Esse final de semana está um pouquinho mais complicado A gente está sofrendo um pouquinho com esse balanço de performance que a categoria faz Mas estamos ali, ontem a gente foi quarto Hoje o Chico vai largar em décimo primeiro Vamos ver se eu consigo pegar o carro e ir para frente E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Esse momento do automobilismo realmente é muito legal A CBC tem outras categorias indo bem Nós lançamos o Mercedes-Benz Grand Challenge Tem carro novo chegando A GT4 está crescendo, a GT3 está crescendo Nós estamos lançando uma GT3 Masters para o ano que vem Já com uma prova de demonstração em dezembro Onde nós trazemos para o grid de volta os carros de 97 e 98 Que não seriam mais competitivos nesse ambiente que esses carros modernos Mas eles vão competir numa categoria só deles Chegava a hora da Mercedes-Benz Grand Challenger Categoria estreante no Brasil E que leva para as pistas o modelo C250 CGI Entre as 17 duplas, destaque para a família Campos Do Rio Grande do Sul O pai João e o filho Márcio Tinham a chance de, correndo perto dos amigos e da família Levar o título da temporada 2011 Com uma etapa de antecipação E um dos times que tem a chance de se tornar campeão Nesse final de semana aqui no Veloparque João Campos e Márcio Campos João, expectativa para essa prova? Como está o coração e como está o carro? O carro está bom, virou super rápido agora no armap de manhã Com o Márcio já em situação de corrida Está perfeito Estamos bastante esperançosos de conseguir ganhar a corrida hoje Infelizmente ontem eu larguei em quinto Erramos o acerto na classificação de sexta-feira E paguei o preço porque é muito difícil de ultrapassar Os caras são muito parelhos Qualidade dos pilotos, enfim Você viu ontem que a gente teve que fazer de tudo para ganhar duas posições Felizmente chegamos em terceiro Tamo com chance hoje Mas nós temos que pensar mais no campeonato E não em querer ganhar a corrida e jogar tudo fora Levando o carro na ponta dos dedos Pai e filho terminaram a prova em quarto lugar Com o abandono do concorrente direto ao título Neto de Nigris A duas voltas da bandeirada A dupla gaúcha pôde comemorar o título 2011 Por antecipação na Mercedes Grand Challenge Um final de semana de velocidade Os carros mais desejados do mundo Acelerando forte na pista do Velopark Velopark na pista Oferecimento FuelTech Injeções Programáveis IRB Comunicação E aí Obrigado.